olá meus amores como estão vocês esteja tudo bem e esteja a cumprir com as regras de biossegurança lavar as mãos quantas vezes for necessário sou professora Maria da Prejeição, professora da primeira classe atenção a chamada dos meus amores Albert Lengue, Delphine Fernandes, Julie Enconge, Ediplene Fontoura, Eliseu Sacaneno, Elmer Esteves, Emmanuel Santana Frederico Cambambi, Jeremias Cardoso, Georgina de Oliveira, Jair Cambanda, Jairo Cambanda, João Gomes, Cassiano Félix, Luana Bonga, Luana Martins, Luiz Francisco Micaela Antônio, Nasser Capango, Petra Manuel, Priscila Agostinho, Rony Lázaro, Suana Airosa, Tereza Ribeiro, Wellington Barbe, Jura Agostinho e Zoite Cheira Muito bem meus amores Estes são os amores da professora Prejeição que fazem parte do grupo da primeira classe Espero que estejam todos sentadinhos com o caderno, o lápis e a borracha e em companhia da mamã, do mano, da avô ou do papá Muito bem Antes de entrarmos para o nosso tema de hoje, a professora Prejeição vai recapitular a aula que nós tivemos a semana passada Ou melhor, o último exercício que a professora Prejeição mandou pelo grupo do WhatsApp O último exercício que a professora Prejeição mandou pelo grupo do WhatsApp O último exercício que a professora Prejeição mandou pelo grupo do WhatsApp Quem lembra? É este Aqui temos o corpo e nós falamos da consoante C Eu vou pedir ao Delfim que para além do corpo diga o nome de um objeto com a consoante C Muito bem meu filho Casa Casa Vou pedir ao Jeremias Que forme uma frase simples Conforme nós aprendemos com a consoante C É a casa Muito bem Jeremias É a casa E hoje Eu trago aqui Um objeto E uma fruta Nós gostamos muito de comer essa fruta Ela é tão docinha E faz tão bem Qual é o nome desta fruta? Uva E o nome deste instrumento de som? Viola Muito bem Nós temos aqui a uva E temos aqui também a viola Então, eu gostaria de saber dos meninos Por que o nosso tema de hoje A nossa disciplina é língua portuguesa E o nosso assunto É estudo da consoante E aqui tem um ponto de interlocução A professora da consciência mostra a viola E mostra a uva Quem consegue descobrir Através desses dois Desse objeto E dessa fruta que temos aqui Qual é a consoante que nós vamos estudar hoje? Quem consegue descobrir? Qual é a consoante que nós vamos estudar hoje? Muito bem Hoje nós vamos falar da consoante V Uva é de vela De viola E de uva E também tem um animal Que nos dá aquele leitinho Que nós gostamos de beber De manhã De tarde De noite E que devemos beber sempre Porque Nos faz tão bem os nossos ossos A nossa mente Aquele V da vaca Muito bem Hoje nós vamos falar da consoante V V de vela Aqui temos O V maiúsculo de imprensa E o V minúsculo de imprensa Estão a ver a diferença? O V maiúsculo de imprensa Ele é mais alto Ele é mais alto E o V minúsculo de imprensa Ele é mais pequeno Estão a ver? Um é alto E o outro é pequeno E do outro lado Nós temos O V maiúsculo da mãozinha Ou a manuscrito E em baixo Nós temos O V minúsculo Da mãozinha Ou a manuscrito A consoante A consoante pergunta Até nós já falamos disso Onde é que nós encontramos O V maiúsculo E o V minúsculo de imprensa? Onde é que nós encontramos Essas letras? Muito bem Essas letras Nós encontramos Nas revistas Nos computadores Nos livros E para escrevermos No caderno Obrigatoriamente Nós temos Que fazer Essas letras Que a nossa mãozinha Produz Agora eu vou perguntar Para os meninos Para além da viola Para além da uva Para além da vela E para além da vaca Que a professora Conceição Já falou Diga-me ainda Mais algum nome De algum objeto Ou nome de uma pessoa E comece com a letra V Muito bem Muito bem Veado Ve-a-do Ve-a-do Muito bem Ve-a-do Mais algum nome? Violeta Muito bem Vi-o-e-ta Muito bem E para além desses nomes Desses nomes Desse animal E desta cor Também temos Nomes de pessoa Com a consoante V Nome de uma pessoa Com qual consoante V? Vitor Muito bem Vitor A pessoa com a existência Escreve com V maiúsculo Ou com V minúsculo? Com V maiúsculo Por quê? Porque é o nome de uma pessoa Muito bem Vitor Vitor Agora Aqui Vitor Tem acento ou não? Tem sim acento Porque nós O som na última vocal Subsaia muito Vitor Muito bem Dando parabéns a todos os meninos Que estão a participar Na nossa aula Vamos continuar Já vimos Nomes E De alguns objetos E de algumas pessoas Que começam com a letra V Agora Para nós termos O som Vá Vé Vivo Vú Como é que aparece? Para termos os sons Vá Vé Vivo Vú Nós temos que juntar A nossa vogal A nossa consoante Mais as vogais Que nós já aprendemos Quais são essas vogais? A E I O Uma salva de palmas para todos vocês Meus amores Muito bem A E I O U São as 5 vogais Que nós já aprendemos E Para termos o vá Vê Vivo Vú Nós aqui temos Se eu juntar A consoante V Mais A vogal A Eu vou ter O som Vá Estão a ver? Se eu juntar A consoante Vê Mais A vogal A Eu vou ter O som Vá Aqui No quadro A função da concessão Vai escrever Muitas vezes As letras De imprensa Para quê? Para que vocês Possam E vão começar A aprender A diferenciar As letras de imprensa Escrever As letras Da Mãozinha Sempre que a gente estudar Um som novo Vamos fazer esse exercício Escrever Sempre A consoante A imprensa E vocês A resolverem A mãozinha Para começarmos a aprender A identificar E diferenciar As letras de imprensa E as letras da Mãozinha Vamos continuar A seguir Eu tenho A consoante V Mais A vogal E Qual é o som Que vai me dar? V A consoante V Mais A vogal I Qual é o som Que vai nos dar? V A consoante V Mais A vogal O Qual é o som Que vai nos dar? V E a consoante V Mais A vogal U Qual é o som Que vai nos dar? V Muito bem E assim Nós formamos os sons V V V V V V Muito bem Vamos ler uma vez V V V V Muito bem Mas aqui Nós temos A O som V V Minúsculo E Para termos também Os sons V V V Maiúsculo Também fizemos a mesma coisa Atenção Você vai ver Aqui A consoante V É mais Pequena E aqui A consoante V E E maior Quer dizer que este É o V Maiúsculo Muito bem Mais A vogal A Eu vou ter o som V A seguir V Mais A vogal E Eu vou ter o som V V A consoante V Mais A vogal I Eu vou ter o som V A consoante V Mais A vogal O Eu vou ter o som V I A consoante V Mais A vogal U Eu vou ter o som V V Muito bem Aqui eu tenho os sons Vá Vê 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 Maiúsculo Muito bem Esta foi a nossa aula É Do estudo da consoante Vê 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 A manuscrito O exercício vai dar a imprensa E vocês vão ter que escrever a consoante na letra da mãozinha ou a manuscrito E mais uma ficha onde vai ter os sons para vocês resolverem Meus amores Um abraço bem grande Aquele beijo bem grande do tamanho do mundo do vosso coração Saibam que a postura da concessão vos ama muito E está sempre aqui para vocês Um beijo bem grande E não se esqueçam Se tiverem de sair de casa Vamos usar a máscara para nossa proteção Tchau 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 Tchau